Eu vou só entrar aqui no server pra não dar merda O Nessa vai ter que carregar a noizinha Coisa nenhuma Eu tô sem som Só choques né pavaria Tá conectando Sobrou dois Depois vai abrir mais um Tô louco Na segunda vai, depois a gente ganha o game Como é que eu vejo quanto que vale aquela coisa? Tem que botar pra vender ali Tô clicar no inventário e botar ali Vender no mercado Sell in the market Aí vai aparecer um gráfico ali Ainda ele só posiciona o mouse em cima do gráfico ali Ah, mas não vale nada Menos de 80 centavos É bom que não tem ninguém no nosso time né Vou botar o mouse no... Os itens raros tem o fundo roxo TIG Esses que vale alguma coisa Os roxos e os vermelhos Os vermelhos é o ultra raro E os roxos é os raros O que é que o TIG tirou? Uma V250 Que o nome dela é K7 elevado Uma Tecnic Dizinha Se quiser dar pra mim Tigs Já equipou Eu vou equipar, jogar um plugin com ela Depois eu visito Entrou reto? Eu vou bagar fundo e entrar, mas espera eu entrar pra vocês entrarem Cadê o resto B aqui? Ah, cadê o laranja? Já foi meio Eu segurei um B aqui Meu Deus, que que foi isso? Já tá meado aí, amarelo Peguei fundo Ah, mais um Vai dar pra nós aí, Bale É um CT É um CT Porta 1 Eles vão tudo junto Buraco, outro Buraco, porta, tem uns 3 Nossa, o cara caiu em cima de mim, velho, esperando o cara cair Valeu Mano, faltou eu concentrar um pouquinho na carro aí, mano Ai 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 Eu mirando, esperando o cara cair, o cara cair em cima de mim Ai ai Vai forçar ou fazer a... Ah, vai pra forçar Força hein Vamos lá, meus irmãos Tomou o varado B, passou 2 A de coach aqui na B E tem dois pra B e um pro meio, eu acho Quase que eu fiz que ele tomou um varado, velho Um fundo de coach também Falou, o amarelo tá de AK Varanda? Tomou Nossa, o cara não morreu Tem um meio, tem um meio pra direita Tem um meio, tem um meio pra direita Tô muito seu amigo no Tix Muito Pegou uma rebarbinha Pegou fundo, vamos fundo Abre fundo e varanda Abre fundo e varanda Abre fundo e varanda Abre fundo e varanda, vamo embora Deve ter coach Abre fundo e varanda, vamo embora Alguém vai fundo lá Come fundo lá Come fundo Fica do lado da porta aí, senão você fica muito... Os caras vão guardar, vim Nossa, os caras Tão jogando campeonato Tão jogando o campeonato Tô olhando o carro, jogando o quilômetro É, dois Pô, alguém pode me passar a... Alguém pode me passar o comando pra poder mudar o lugar da mira? Pô, pra esquerda Pô, pra esquerda Arma pra esquerda no... CL, underline, height, range É É só botar zero É zero É outra coisa Ah, tão de totem ali na... Na base Eu tô aqui na base Eu tô de coach aí, velho Nossa, eu tirei 98 do moleque, velho Ficou com 2 de life, o Rona E o outro eu tirei 52 Que pariu Também que eu tenho dinheiro pra comprar Vamo estourar esse fundo aqui? Vamo triumbando Fica Vai lá que eu vou bagar Vou dar uns pauzinhos aqui Passou ninguém, passou ninguém, pode vir Lembra que dois guarda-arma, hein Espero O cara vai bagar smoke Nossa, vê quantos smoke, casalho Isso, aqui é outro aqui, justo aqui Planta escondida aí, hein Tem um na esquininha já Um varanda e um esquina Olha só, mano, lagô Tem um varanda Tira a cara pra varanda Boa Tem mais varanda Nossa, mirei ainda, velho Dois Mirei dois, velho Os cara tava forçado, agora vai ser eco, hein Vamo ruxa B Bora É, eco, vai ser o ruxa fundo, vai ser o varanda Ou o B Ou meio, né Do todo lugar, foda-se Parece que os cara tem feito 5B na zoeira Mas acho que não Baga por cima, hein Tem aqui, tem aqui, tem aqui na esquerda Da esquerda Na esquerda Foda Alguém smoke a porta aí, por favor Tá subindo, tá subindo já Meu cheeks Cuidado, cuidado Cuidado escuro Cuidado escuro Tá esquecendo Deixando pra ganhar nenhuma arma não, velho Não tem AK na saída do... Tá mais escuro não, velho Vidro, prendida Não, não preciso não Ah, peguei uma casinha aqui Na corrida Varandinha rápida dos gurichicks Tô muito longe Eu vou smocar aqui e vou passar varanda Pega a C4 ali Vai lá gambango fundo Vou fundo atrasado então Tô junto Vou bagar fundo no meio lá Vai, vai, vai Passou 2 para vir Não, não vou não, vai não, vai não Vamos cá, vai não Vai pra... A gente tá muito atrasado Dominei varanda Tem um dentro do bombe Faz a gai nele, faz a gai nele tabelado Faz a gai nele tabelado que mata Nossa, o cara aqui não morreu Tá lá ainda Olha esse cara Descout ainda Ai, ai Mano, ele tá morto bom Se fizer a gai nele Já pegou 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 do bombe Tem um embaixo Eu tô gravado em baixo Eu tô gravado em baixo Achei que tu tá me olhando em baixo Boa Moquei varanda Vamos ver se fuder então Pode tentar passar, querido Não, veio varanda Tentar base também Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos corpos É, isso vai guardar se quiser caçar Vai na varanda Roubei, 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 roubei Brincadeira Tirei 20 Roubei, roubei mesmo Da cara dura Eu vou parar de jogar Eu vou parar de jogar Como é que tá pra passar varanda aqui? Eu vou, eu vou rushar meio Se quiser Tem uma escura tratada aí Não tinha nada meio Não tinha nada parando também Os cara tão jogando, recuado tava jogando Metendo ninguém aqui na B Eu vou entrar meio Moquei avançando, moquei avançando Segura aí Tô lá Estão de ego Tem uma varanda avançada Ai, véi Nem sei de onde eu li... Ah, nossa É, você tem que ficar... Você tem que ficar esperto Tem varanda avançada Tem um molotovê ali E CT também Tô mirando o fundo aqui Pra não avançar em você CT Varanda Tem CT Galera, eu tô... Eu tô quase... Porra, B, tipo... Tira Errei, tiro Mas não, deixa ele pegar a arma aí Ó, já era, já era Peguei varanda O cara no meio tá armado Mais um, mais um... Ah, mais um varanda Só vai ter esse varanda Ah, o outro tá no CT Nossa, o cara comeu no escuro Achando que o... O balé tá no escuro O balé deu a volta Mais tempo Aí, tá bom, B Nossa Tá de... Alguém na base Nossa, velho Ah, a gente deu mole esse round, hein, galera Acila, hein Aquele... Aquele cara não podia ter avançado a escuro ali com 3, mano Cada um... Não, mano... Foi avisado Foi avisado que ia avançar Porque a smoke tava bem avançada Droga uma cara ali, né? Valeu Achei que você tem drop aí, né? Achei que você tem drop aí, né? Ó Fazer a gaia nesse varanda aí que tá avançando? Não vi nada, mid Eles avançaram por causa que tava pistol, velho Nossa, não morreu e ainda me deu no pé, filha da puta, velho Mas ele tá com medo, gente Tá com uma gaia da varanda, hein Eu peço com o meio aqui Cara, ele tá pro CT, hein Ah, olha isso, maluco, velho Tá pro CT, né? Pega a bomba aí, pega a bomba aí Alguém banga? Não tem bang Eu acho que ele tá viado Tô de AWP e shot Boa Tô de AWP aqui? Eu tava de AK Tava AK pro esquina Ih, merda Um da A, deu back pro meio Deve ter um B, um meio e dois A Mano, só tem um A, velho Tem um na rampa Outro bombe 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 e rampa Bombe pegou Rampa Acho que foi Mas faz tempo já Nossa Acho que ele vai vir do fundo, mano Eu também acho Quebramos eles, hein Quebramos eles Quebramos eles Quer fazer um forçado B aí O meu respawn tá pro fundo aqui, eu vou tentar pegar um. Tenta, faz barulho fundo aí, nós quatro, vamos respawn B aqui. Faz por cima, hein. Vou jogar por cima, vai quadrado aí. Cuidado do meio, hein. Pode ter puxado o bicho bate aí, cuidado. Tô olhando escuro, tô olhando escuro. Um escuro. Boa, tudo escuro, hein. Tudo escuro, eu acho. Smoke aí. Tem um aí na porta já. Boa. Deve estar avançado aqui pro meio. Nada, nada. Ah, esquina, esquina. Uma apareceu esquina foi pro fundo. Deve ter um CT aí. Agora sim não. Não. Apareceu esquina foi pro fundo aí. Ou vai avançar base TR ou vai ficar pro fundo. Base TR1. Vamos aproximar, foda-se. Vamos com dinheiro. Ah, os dois. Ah, os dois. Nossa, mano. Direita, direita. Ah, direito. Fiquei cegado. Nossa, ainda cagou essa bala, velho. Fiquei cegado, mano. Tem umas balas muito cagadas. Eu achei que você tinha matado, Tix. Tentei avisar, meu Deus. Tem uma casinha sobrada, hein, Tix? Fiquei muito cego, velho. Foi no primeiro aqui. Mas vai, vai, vai. Parece que vai o B aqui de novo. Eles jogam 2-1-2, né? B não é tão fácil assim de entrar. É, não sei se ele vai fazer bomba, se não. Ah, cagou, velho. Nossa, o cara nem cegou, mano. Tô comendo. Tô comendo barulho. É, no fundo. Tá, tá cravado na porta dupla. Do meio foi pra B. Tá olhando o fundo? Ó, o cara tá na porta dupla. Ai, velho. Pnei, mano. Caiu um pro CT. Cara, tem 2-1-2. Tá 2-1-2. O CT tá morto. Preciso ser 4-6-B. Fiquei o que fazer aqui. Eles vão tentar aproximar pra pegar a sequência. É, no final escuro. Nossa, o cara ficou com 9 de life, o Avada. Eu tô bem pobre. Todos nós. Nossa, tô aqui. Eu tô dentro da B, velho. Vai entrar rápido? Cara, a B tá difícil. Cês tão fazendo 2-1-2. Eu iria e comer esse alf, cara. Acho que meio tá mais jogo. Então tá. Eu tô dentro do B, então. Vou bangar a B lá pra ver se ele se move. Eu tô com a C4, eu vou escuro. CT. Tá difícil, tá difícil. Ah, se não dá. Não lotovaram tudo ainda. Virar pro fundo da... 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 Uu-u-uu-uu-uu-uu-uu. Isso. Eu quero lá. Alguma arma ai? Olha aqui na frente Aqui, ó Pegar no varanda Varanda Jesus Nossa, fudios os caras Nossa, tem muita arma na varanda Os caras alinharam na varanda Vai lá Só passa, só passa pra varanda Plantei e passa pra varanda Plantei pro fundo Não morre, não morre Tem arma ai? Tem arma ai? Tem, agora na varanda Ele tá aqui no CT Só pontinho de vida Vou rastear arma na varanda Vai guardar, não é possível Tá na base ainda Só saindo o shield agora Parece que vazou Ele vai cravar a varanda Bem embaixo também Tem uma raiva nova Ai Passou pra B Passou pra B Eu achei que ele fosse abrir ali Mas não que nem um idiota A B Acabei com o exclusão, velho Ah, ele ficou com 20 de lives Esse cara aí Na B É muito fácil, eles jogam 2-1-2 e ainda um da A da back Fica um bomb Eu tô dentro do fundo Eu tô dentro do fundo Ele é na usica Chegueira Não é uma vez que ele tá fazendo Banca pra mim Banca, banca, banca Aumentar as armas na bang, mas vou tentar Faltou bang Fui três bang Vem varanda Vem varanda Vem varanda Ih, C4 Tem que pegar C4 Tá lá pra dentro Fui três bang, mano Não, mas não bango direito Um rampa Só passou Mais um aí Um avançando varanda É Ele tá avançado, velho E um avançando varanda Ele pode ir com a camisa-morte Tá avançando varanda? Ah, pelo menos agora pode ter parado Tem um Basté aí, mano, cuidado Aí, aí Comeu, comeu Aonde? Aí mesmo, direita Basté aí, mano Certeza? Absoluto, eu escutei Nossa Eu não ouvi nada desse cara aí Vem Aqui Que revolver é esse, amigo? Não ouvi nada desse cara aí, velho O que eu tenho aqui? Já vem com programinha Com toda a certeza Com toda a certeza Ah, vai fazer um eco, velho Vai pescar o Fondra Porque esse respawn aqui é perfeito Peguei Bangzinha pegou Eu vou preparar uma smoke, velho Pra essa mole Meio Baixo Foi pra base Base CT Tá lá Eu vou me HE Eu vou me HE Tomando o cu Nossa, tá morto esse cara O cara é corajoso Eu vou pegar a K Tá, ele subiu o B O Nenê foi e voltou É um fudir Não, mano Cadê a K? Não tive Engraçado Eu achei que o Nenê ia dar de herói ali Não, eu fui lá na frente lá O cara recuou tudo Vou dar de bobeira agora É que essa miada Ele deve tá pro buraco Ah, mano Olha o que o cara tá, mano Tem um Mas eles são cruzados aí no meio Fica a caravada no altar, bolita Eu vou tentar entrar e pegar o do bombe Não tá o altar, velho Uma escrava? Não tá Um do bombe É um barbo Nossa, mano Como é que não morre esse cara? Caralho Nossa, velho Boa A C4 tá no escuro aí Só pegar e plantar O cara tá avançando varanda já, bolita Nossa Eu entrando no shield bem de boa Só o cara tá no nil, badala 30 segundos Nossa Nossa, velho Tem que cair no negócio Acho que não Ele deve plantar a B mesmo Os caras estavam longe É estranho Ficaram longe Por propósito Ô, Barreto Entra na B Hum, gostei O que que você quer? Você quer tecnening? Toma Igo Igo pra você Só que eles tão molotovando aí de cara É, direto vai ser difícil É, ganha smog mas Ganha molotovando ou não vou? Ganha smog Alguém smog Boa Boa Carro, 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 carro Calmo, calmo, calmo Boa Alguém smog a porta se der Não tem smog Não tem smog Tá lá na porta Ok Tem acai 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 Cuidado Tá meado Tá meado Caiu buraco E o outro tá fora Ah, que isso É que o cara smogou com o meu smoke E não deu pra ver ele atirar no No cara que tava plantando, velho Mas é que o input É, eu me fodi por causa da molotov Tentar pescar aqui Ah, passou Parando avançado e um made out Fundo aí, fundo Na boca lá Fundo aí na boca ali Aproxima lá do fundo Varanda avançando Nossa, tá os cara no meio, velho Dois meio E um varanda Ah, como que o cara tá de falta ali, velho Ainda dei meia vida nele Puta que pariu Meio que eu tô uma bosta Vai, vai Cara, o cara tá avançando varanda E o meio tá avançando varanda Ó, 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 ó Chama atenção na B Que eu vou... É, e aparece meio Porque o... O alp do meio dá cover muito rápido pra B O Tix O B Ele nunca vai ao altar Ele sempre fica na caixa do altar Vou até pegar o B O meio de alp aqui Da pé, da pé O varanda Joga avançado Aqui, pode ser aqui mesmo Ah, mano, como assim? Fica em pé, fica em pé Fica em pé Tá estranho esse runner O Tix Flashback O que é que tá? O que é que é que vai ser? O Tix 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 Avançado a varanda ainda? Ah! Nossa opção mira ta uma bosta hein O jogo deles é só isso véi O cara vai ficar avançando varanda com vida O negócio é entrar correndo tudo junto Faz o molotov e h é fundo ai Faz o molotov 3 fundo 2b O movimentou na hora nossa Tudo desaquece Tem nada, alguém fica? Eu, vai Vai ser B, vai ser B Tem o bang pra nós entrar Vou bangar direto Já passou 3 pro bomb e 1 ta no carro 1 caiu pro fundo do bomb Tem caixa Peguei Eu ta aqui atrás da pau Comeu o carro Peguei o lado Peguei o lado Peguei o lado Peguei o caixa gorda Caixa gorda Caixa gorda Escuro 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 Come ele come ele Peguei Boa brilhamos Eu dei muita bala no ganho Ai eu jogo mano Cara, você tem que tirar essa foto ai Vai começar a perder o bale Nada, eu só ganho com essa foto Eu sou artilheiro quando eu tô com essa foto Já vou pro chacote aqui, foda-se Eu também Bolotão Tem uma mesma tática ou não? É sim É A gente joga só Tem scout base lá Tem meio Tu vai jogar pra B, Chicks? Aham Ficou meio Fundo, 2 Não apareceu Não entrou não Não entraram? Não Colocaram caixa gorda Vai ficar a baleta? Ou quer virar? Passou o varanda Passou o varanda Passou o varanda Volta, volta aqui que eu to de coach Melhor pegar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Nossa Ih, foi Mais um varanda Mais um varanda Boa Mais um Mais um varanda Ultimo varanda Nem precisou da minha coach Boa, nossa Minha HE brilhou ali na varanda Fudeu ele Essa mira bosta Você tá matando ele Por que? Fundo Nossa, mira é muito ruim mano É do fir mano Vai pra B mano É bom Hã? Alguém pra B lá Fiqueira vai fundo Será que não é bugado o que tá aparecendo pra gente ali? Acontece também É Não, é a dele mano É a dele Alguém vem varanda aí Tô já ajuda a B Ajuda lá Ness Boa, boa Tem mei aqui Tem mei aqui Tem mei Pode olhar mei que tá smockado, tá suave Ness Não, pode ficar lá mano Fica lá Fica lá Fica lá melhor Cara, smockou pra avançar B agora Vai entrar B Vai entrar B Vai entrar B Três, dois mei, três mei Um, um Fui pro varanda Um varanda, um varanda, um varanda, um varanda, um varanda Um varanda, um varanda, um varanda Um varanda Nonai É É, foi só a fake, essa smock dos caras Pode descer lá né Ah, C4 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 aonde? Com o meu varanda Ah, passou Um só Só vi um Onde tá a bomba? Bomba tá na varanda Deve tá com ele Eita, ele tem uma smock Boa, pegou Outro tá no... Tá no bomba e outro Não, tá varanda Tá avançando na varanda Ele pode ir B? Boa, é isso É isso Caguei no cara, velho Não ouvi o barulho Comecei Dedei no meio da smock Alguém quer? Se der eu vou puxar a AWP Eu quero Tu olha meio... Tu olha B nessa ou nessa? Uhum Eu vou só dominar fundo Vou ajudar a dominar e descer já Fica Nenê Fica Eu vou mocar pra esse kit Tinha barulho fundo ou não? Não Os caras devem ficar escuro então mano É Ou tá fundo Vai ter entrada B Vai ter entrada B Vai ter entrada B Muito bom, muito de baixo Boguei nas costas Mas relax, relax Fica 2-1-2 Fica 2-1-2 Eles vão meio meio Olha meio pra mim barulho Tô de auto acabado o buraco Tô de auto acabado o buraco Todos B Todos B Todos B 4B 4B Ah caralho Ah, seu cara tá na esquina velho Tá na esquina Tá na esquina Tá na esquina Tá na esquina Tá meio, tá meio, tá meio Pega minha AWP no fundo do bomb, barato Pega minha AWP no fundo do bomb Não, buraco, buraco ali Ah, ainda mais do tempo Não, não deu, não deu Não, não deu Valeu, corte Ah velho, meti o louco Meti a hs e sai correndo no meio da smoke Boa, boa Não tava com muito jeito de B ali Mas se o cara cagasse uma bala em mim A gente tava perdido Pesquei o Nilba de AWP Tô cego Opa Tô cego de novo Passou Nossa, peguei na smoke Vai chorar Vai chorar Tem varanda eu acho Tem varanda aqui Tem varanda Passou varanda né chocs Cara, tava smokado o caixa gordo Não tem como eu saber Pode crer, pode crer Passei espuro, nada Espuro, nada Cuidado nessa Passou um varanda agora atrasado Ah, me pegou no pulo Tem varanda Vamo comer mei Vamo comer mei Tem dois pra varanda Dois pra varanda Dois pra varanda O Chiggs pegou a C4 ali na boca da varanda Tinha mais um ali Acho que se tu avançar dá boa né 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 Os caras tão preocupados com o meio Tavam os dois mirando a varanda Ainda bem Tava no meio da igreja Olha, smoke É Se você tivesse tivesse aqui A gente tinha matado os dois Tu viu que o cara tava de alb Mirando lá pro bomb Cara, vai ser bem rápido O fundo Não tem Nossa, tão muito certo Mas não entrou, eu vou mocar pra vocês, e vou descer. Pode passar a varanda, smoke ou caixa gorda. Eu também. Deixa eu moco aqui, pode ir. Tem um fundo? É não, tem aqui. Boa, tem mais um. Peguei uma esquina, tem mais um varanda. Ah, mais um varanda. Ah mano, olha esse... Não morri meio, não morri meio. É, não morri meio. Boa nessa. Mais um varanda, mais um varanda. Vou fazer uma HN exclusão que ele vai voar. Morreu o cara que te matou, Tix. Morreu. Tá dentro ainda. Tá ali. Tá varando. Tá lá ainda. Tá dentro da varanda. Por favor ele é. Pra cá. Não vi. Dá pra uma... É, é drops. Escusa. O meu rolê é terminar o jogo na frente do barilho. Vou na B ou fico? Eu tô na frente ainda, cara. É, não fica negativo. Mas eu tô com 7 MVP, parceiro. Fih. Daí. Olha o tanto que eu matei. Vai muito por aí. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Fala só, caixa guarda aí. Mais, mais, mais escuro aí. Vai vir assim no sábado, ela vai poder... Vai recuo, eu bota, bota, bota. Eles tão preso no escuro. Cabelo lavado, só pra forçar e... Caixa guarda aí. Larguei meio. Mas tá, vou fazer uma hora. Só olha pra... Um varanda. Tem das 4 da tarde até as 15h45 pra marcar. Uma hora, que faz 25 dias. Nossa, é pra meio. Ajuda, 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 ajuda. Nossa, toma o helm, toma o helm. Mês de vida. Já não. Era só um aí. Ele recuo. Mas ele já organiza. É que isso tem... Varanda, varanda. Às três e meia. Aos dois. Morreu. Mais um. Ainda dei frag não. Tá o de mech. Mech 10. Vai apanhar? Mech 10. Tava lá no... Esse terceiro foi escolher, porque eu vi. Qualquer roupa dele. Mata ele antes que o baleto robe. Ai, caralho. 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 Ele corre atrás de um frag, mano. É. Como se fosse uma barra de chocolate. Mas é. Não saiu barra de chocolate. Como se fosse um burr, caralho. Barra de chocolate. Acho que é evalorante. Bárbaro. É, mas evalorante é subir. Nossa. Tem uns dois meios, mano. Oh, quase. Ninguém fez a... Oh, ninguém fez motov. Recuo. Não. Não, não. Volto, Tix. Ah, tá com a 38. 3. 4. Peguei 4. Tô comemorando aqui. Tem um bug. Tem um bug fazendo smoke, Nenê. Se quiser posicionar ele na smoke, eu bango. Bango tá as costas. Só pedir. Só pedir. Posso pagar nenhum. Paguei, paguei. Paguei, paguei. Dois carros. Passando. Chama atenção varanda aí que eu tô indo CT. Eu tô morto, véi. Ah, mano. O cara tá comprando CT. Oh, vamo fazer um pezinho monstro aqui? E pular? Tá certo não. Aqui, ó. Vai você que eu tô morto, véi. Calma. Vou pular e cê vai. Vai. Vai? Vai. Bela bosta. Não deu certo. Tô pobre. Eu tinha que ir pra frente. Tem drop, hein? Esqueci que a gente não é o IBR. O Ness tem. Ainda bem que a gente não é o IBR. Eu vou fazer o... Vou fazer a smoke dentinha aqui fundo. Vai lá, vou fazer a molotov. Nossa, pô. Eu vou banjar. Tô bem no meio, tá? Tô bem na bunker. Tô bem na bunker. Não sei se entrou, Laranja. Pode ter entrado no azul aí no time. Cuidado varanda aí, tá? Tem scroll bar. Vem meio. Vem meio. Ai, cagou. Comeu, comeu. Não consigo te ajudar ainda. Nossa, tombou. Avancei varanda, não tem nada. Avancei varanda, não tem nada. Opa. Tem a VT na smoke aqui, aham. C4 aqui. Deve estar no meio, cara. Entra no meio. Vamo, vamo entrar. Cadê o verde? Não, tá com a VT, 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 tá com a VT. Filha da puta, mano. O cara totalmente aleatório, né, véi. Nossa, que caralho. Caiu o CT, caiu o CT. Nossa. Boa. Pega a up dele se der. Ele explodiu. Alguém dropa o Maze aí. Ô, Nenê, Nenê, tem mais de ganho. Vou fazer a smoke dentinho aqui. Vou fazer a molotave se puder bater. Eu faço. Não entrou. Não entrou, relaxa. Eu vou mucar pra vocês e vocês fora. Tem B. Os dois. Tem back já. Fogado, chocs. O vídeo eu fiz. Falei que é desse. Peguei, era só esse? Mais um. Mais um. Mais um, mais um meio. Na boca da B já. É, passou, passou, passou. Pegou. Tem quase, tem quase, 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 quase. Eu quero estar com esse fundo, véi. De novo, véi. CT, CT. Fundo, caralho. Galerinha, eu vou ter que sair aqui que meu piado não quer dormir. Vou ter que dar uma ajuda. Tá louco. Tô louco, Chegueira. Saideira. Rapidão. Não dá, tá acordado aqui. Eu jogaria uma depois. Se vocês fossem uma agora, acho que ele dorme em uma partida. Ah, eu só posso jogar mais um porque é meia-noite e eu tenho que estar dormindo, véi. É, pra mim, hoje me ouve. Nossa, eu não senti a... E aí, já era? Só vai jogar uma aí mesmo? Se eu tô contando, alguém vai ficar faltando. Mas... Eu jogaria uma depois, talvez. Dá uma mochilada aí, Chox. Oi? Dá uma mochilada. Tá maluco? Tem como aí? A mochilada foi rapidinho, que é bem, Chox. Mas pode jogar em quatro, né? Eu ia jogar mais uma no massa. Não tem como fazer um esforço aí, Chox. Jogar com o P.A. puxando o braço. É que uma mulher quer também, também. Se o P.A. ficar no colo prestando atenção no game, eu tô mais um. Cara de roer essa unha. Cara, é... Por algum motivo, minha foto... Minha foto na Gamer Club tá aí no moço e no meu CNH, mano. Depois, se vocês tiverem aí, eu até volto. Ah, vai sim. Valeu. Você tá falando essa? É... Minha foto na Gamer Club tá aí, eu segurando minha CNH, mano. Tá lá então. Vou lá.